Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E mano, o canal estava passando por adaptação, por isso que eu não estava postando muito vídeo Mas dessa vez eu estou ativa e tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, meu irmão Eu não garanto se é dois vídeos, três vídeos, mas tem vídeo Segunda-feira, quarta e sexta vai ter vídeo Às vezes pode ter vídeo terça e quinta, mas segunda, quarta e sexta tem vídeo, de certeza Pode colar aqui no canal, se inscreve no canal porque outros dias da semana eu também posso postar Pra você receber aí nas notificações, mas segunda, quarta e sexta sempre tem Ou vai sair nas quatro horas ou vai sair nas seis horas, beleza? Provavelmente o de segunda, o de quarta e o de sexta vão sair de quatro horas Mas se não der pra sair de quatro, vai sair de seis, beleza? Mano, é o seguinte, hoje, agora, neste vídeo eu estarei jogando a partida de Free Fire Com uma simples partida de Free Fire não, moleque É uma partida de Free Fire que eu não vou poder usar kit médico Não poderei usar nenhum tipo de kit médico, beleza? Será que eu vou ganhar? Será que eu vou conseguir? Não sei, mas se liga aqui, segunda, quarta e sexta É mais pra avisar que segunda, quarta e sexta tem vídeo, hein, moleque Se inscreve no canal pra você não perder nada, beleza? Segunda, quarta e sexta, quatro horas da tarde Aqui no canal E aproveita e me segue no Instagram Não pede mais nada, só isso Beleza? Vamos ver se eu vou conseguir ganhar uma partida de Free Fire sem usar kit médico Tamo junto Beleza, galera, vamos ver onde a gente vai cair aqui, mano Pra fazer esse feito incrível Vamos cair em pique mesmo na bagaceira Mano, se eu tô dizendo que eu vou ganhar Eu vou ganhar com estilo sem usar um kit Beleza, que vai ser um pouquinho chato, né Mas eu vou tentar cortar o máximo possível Porque, mano, eu vou ter que conservar pra caracoles, mano Pra caracoles mesmo Porque, mano Você não tá ligado Já é difícil ganhar uma partida com kit Imagina sem, mano Então vamos 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 dar uma conservada aqui Vamos ver Tem nego caindo aqui Mas estão caindo em casas diferentes E caiu alguém aqui no celeiro Caiu, mano Tô muito ferrado, velho Meu Deus do céu Corre, Breno Corre, 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 corre Vamos cair Vamos cair naquela casa Ô, mano Já caiu gente aqui, velho Que merda, mano Vamos ter que correr Ih, caiu um cara aqui do meu lado O cara tá passando aqui Mano, pique é muita doideira, velho Eu não sei porque eu vou cair aqui nessa merda Ai, não, não, não Espero que não seja Ih, tem cara ali já Mano, vamos ter que descer Vamos ter que descer Vamos ter que descer Beleza Opa, peguei uma XM8 Que maravilha, maravilha, mano Eu gosto muito da mira 2X Gosto mesmo dela Vai me atrapalhar um pouco pra longa distância Longa distância Vai Mas não tem problema não É, tamo junto É nóis na fita É nóis que cola Tamo junto Vamos pegar No lugar dessa ump, velho Eu queria um MP40 Mas eu tô pegando as balas só pra calção aqui E vou deixar ump aqui Porque não faz mal Opa, cara ali Subiu Boa Comigo é só no headshot, beleza Comigo é só no headshot, fiote Já matamos um Eu não tenho que ter cuidado, mano Vamos ter que tentar diminuir Vamos ficar escondidão Se aparecer, cara Aí nóis vai pra guerra Mas se não aparecer Eita, ele só tinha o VSS Não vamos pegar, não Não vale a pena não pegar o VSS, não Ih, carai Mano Ferrou muito Sumiu Mano Ainda bem que o cara correu, velho Meu Deus Que medo eu tive agora, mano Quando o cara deu o tiro despronto Agora a gente tá ferrado, velho Meu Deus do céu, mano Mano Passei mal Juro, juro 29, 28 Vivo, velho Opa Escutou alguma coisa, velho Juro Juro por tudo que é mais sagrado Tô com medo, mano Ai, doidinho do cachorro Lá embaixo é catatou Lá embaixo parece muito bimazacte, velho Mas assim, não é não Me enganei Pensava que eu tinha escutado Alguma coisa perigosa aqui Mas eu me enganei Ô, louco, mano Agora escutei machete Mano, de onde, velho Tô com medo de ser nas minhas costas Preciso achar um cover agora Preciso de uma casa agora, mano Gente Não sei se deu pra vocês escutarem também Mas, mano Escutei machete, velho Vamos descer logo O que é isso, cachorro? Tá endoidando? Tá doidando Olha o pão de queijo Mano, eu tô com muito medo Escutei machete, velho Aqui, eu juro Tô sem mochila Tô a bosta Galera, vamos arriscar um pouquinho Já que tem 11 vivos só Vamos pra cima Vamos Vou até naquele drone ali Pra ver se eu localizo gente E vou pra cima Mano, mas só que eu tô cabreiro aqui Que eu escutei machete, velho Eu escutei uma machetada aqui Eu tô meio cabreiro Não sei se foi bug do jogo Mas eu escutei machete E ele tá no drop Epa, mas gente Ai, mano Reta final, reta final Tem que arriscar um pouquinho Senão vai ficar sem graça O cara tá ali na frente Mano, sem kit, velho Sem kit mesmo Vamos tentar, né Tava aqui na frente Tá lança granada, velho Meu Deus, mano Que merda Esse velho O mundo tem que matar logo Zona dungeon Epa, carrito Cadre tostéves O cara parou Ele tá de 12 Ele tá de 12, mano Ele tá de 12 Vamos tentar pegar ele de longe Isso aí Isso aí Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos, moleque Vamos que vamos, moleque Eu acredito em mim Eu acredito em vocês Acreditam? Confiam ou não confiam? Confiam E pediram drop ali, mano Pediram drop Será? Será que vale a pena ou não? E lá? Mano, eu tomei cabreiro, velho Tomei cabreiro Mano, esse cara me assustou pra... O drop que o cara pediu chegou, hein Será que vale a pena, mano? Carai Quatro vivo, velho Mano, tô com medo de tomar corte aqui, mano Você não tá ligado, velho Pediram drop aqui, mano O cara não chegou até agora Se ele vinha de carro, tô lá Ih, ele veio de jipe Peraí, deixa ele no drop Deixa ele no drop E mais um, mano E aí, mais um, mano Será que você confia ou não confia, velho Mano Ele tava pra ir pra frente Calma, Breno Calma Com certeza eu tô usando kit, velho Mano, eu tô com medo dele tá com nossa grana K-63 Maravilhoso Vou pegar esse SBD, velho Vou pegar, vou pegar, vou pegar Tô vendo, tô vendo Eu não acredito, mano Eu não acredito nisso, mano Na moral Sem likes Sem likes nesse vídeo Velho Meu Deus do céu Mano, eu não acredito nisso, mano Mano Na moral, na moral, na moral Esqueci que tava parando Eu esqueci que parou de gravar, mano Na moral Se você tiver aqui Na moral, mano Sem likes Sem likes Se você tiver aqui Número 1 Se você tiver aqui Número 1 We are number 1 Hey! We are number 1 It's a little lesson in trickery This is going down in history If you wanna be a villain Number 1